Quem não é, não se mexe Porra, nós soporta a ordem É o bondida e Juliette Tá de Juliette IDK, IDK, porra IDK, DJ IDK Tá na boca das piranhas Bina com a Bia É o bondida e a coragem Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraxar pro beco e vou te botar pra mamar O DJ que me falou mandou recado pras clientes Vai mamar o patrão, vai mamar o genete Vai mamar o patrão, cara Vai mamar o genete 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 Ideka, Ideka, porra Ideka é DJ Ideka Tá na boca da espiraia Esse é o DJ Ideka Hóvóvára le csipotél Csipotél Ideka, hóvó, hóvó leked